Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente? Vem do Novela da Globo, vem do Datena. Quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Não tem como. Eu sempre poupei dinheiro, desde criança. Eu tinha 7, 8 anos de idade, década de 90, comecinho de 90, 91, 92, auge da inflação, quase 2 mil por cento de inflação ao ano. E cheguei para os meus pais, falei, e aí, eu tenho uma poupança para comprar um carro? Porque tinha uma menina da escola que disse que tinha, sabe? Toda escola tinha aquela que era um pouco mais rica, assim. A gente era classe média, não faltava nada, mas não sobrava absolutamente nada. Era viver hoje e amanhã, vamos ver o que vai dar. Inclusive, nesse auge da inflação, meus pais falaram, mas cresce e aparece, não tem nada para você aqui. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a guardar dinheiro com 7, 8 anos de idade. Então, eu transformei aquilo num hábito. Pô, se eu não tenho a grana para o carro, então o carro virou a minha meta. E aí, tinha o dinheiro para comprar o carro. 18 anos, já criei uma outra meta, que era comprar um apartamento com 23, 24, quando saísse da faculdade. E aí, ali, eu já estava fazendo meus investimentos, comecei a investir com 18. Inclusive, na academia, que eu frequentava, tinha um rapaz lá que começou a falar para mim sobre clubes de investimento. E eu falava, sério, porque eu comecei a investir com 18, mas em previdência. E logo depois que ele falou dessa coisa dos clubes de investimento, que o dinheiro multiplicava mais depressa, eu comecei a estudar. E aí, coloquei, tipo, todo o dinheiro que eu tinha num fundo, que não era esse clube, era o outro, porque esse clube estava fechado. Botei todo o meu dinheiro num fundo, me achando e tal. Um ano depois, eu tinha metade de todo o dinheiro que eu tinha colocado. E assim começou a minha vida com os investimentos. Só que era algo que eu fazia para mim por prazer, porque eu sabia aquilo que eu queria. Nunca me faltou dinheiro. Mesmo começando igual um monte de gente, eu sempre tive mais dinheiro que as pessoas ao meu redor. Seja porque eu negociava salário, porque eu fazia renda extra, porque eu trabalhava em três lugares diferentes. Então, nunca me faltou dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro sobrava. Sempre. E eu, dentro do mercado de trabalho, quando eu comecei a trabalhar no SBT, e depois da recorte, eu via que tanto pessoas que ganhavam muito, muito pouco, até pessoas que ganhavam muito, 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 existia um recorte comportamental muito semelhante. independentemente de renda. Pessoas gastavam mais do que elas podiam com coisas inúteis. Não é tipo, ah, subsistência. Não, não era subsistência. Era brusinha. Era tênis de 600 reais, sendo que a pessoa ganhava 600 na época. E eu achava aquilo um absurdo. Eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse comportamento, porque essas pessoas, elas estão cegas. Elas estão indo por um caminho e elas não estão vendo o que tem lá na frente. Mas eu estou, porque eu via, como jornalista, a pirâmide etária. Eu sabia já da crise previdenciária, já desde 2008. Porque, assim, o Brasil estava indo por um caminho muito ruim. Que em 2040, aproximadamente, a gente ia ter mais idosos do que crianças. E que a gente estava indo para um abismo. E ninguém estava vendo. Eu me sentia meio que maluca. E aí foi aí que eu sugeri fazer um quadro, aproveitar que estava no Hoje em Dia, o programa que eu trabalhava como repórter na Record. Sugeri um quadro de transformação financeira. Eu sempre fui apaixonada por entretenimento, por realities de transformação. Falei, por que não fazer um reality de transformação para as pessoas? Pegar gente endividada, transformar essas pessoas em investidoras em quatro semanas. Um negócio bem uau, assim. E foi aí que tudo começou. Porque, né, o diretor do programa falou, olha, Nath, sua ideia é tão boa, tão boa, que o apresentador vai fazer. Eu acho que esse foi o momento chave, assim, sabe? Que foram esses dois nãos que me forjaram, assim. Eu escolhi não ter ódio, não ter ranço. Todo mundo fala, ai, hoje esse chefe. Falei, gente, eu não penso sobre isso. Porque não é sobre você se vingar e sobre aquele que te puxou o tapete. Não, tipo, é sua escolha. Eu decidi ser a maior influenciadora de finanças do Brasil naquele momento. Porque ele falou pra mim, eu perguntei, por que eu não? Ele falou, porque você não é uma especialista. E o outro é. Tipo, você é só uma repórter. Mas naquele momento que ele me deu o argumento, ele também me deu uma chave. Falei, ah, então eu preciso de um carimbo? Então eu vou virar a maior especialista em finanças do Brasil. E aí eu comecei a estudar. Ganhei prêmio nacional de planejamento financeiro lá pelo IBCPF, que hoje é o Instituto Planejar. Comecei a estudar economia comportamental e prêmio, 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 prêmio. Mas eu continuei lá, porque isso foi 2012. Eu fiquei três anos tentando fazer esse projeto dar certo lá dentro. E era sempre tipo, ah, isso não é importante. E as pessoas na TV falam assim, né? Tipo, o seu projeto não é importante. Vai lá cobrir aquela matéria lá, nada a ver. E eu criei um projeto paralelo. Então eu usei aquilo que eu tinha mandado, coloquei o projeto na biblioteca nacional, comecei a bater em todas as portas de produtoras, de emissoras, de TV a cabo, TV aberta, TV do interior, rádio, pequeno, médio, grande. Não, 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 não. Três anos de portas batendo na minha cara. Quando eu achava que tava perto, não, não vai. Aquela coisa começa a esfriar, a pessoa começa, tipo, a, sabe, ser mais evasiva. E aí eu falei, quer saber? Eu vou criar meu blog. Aí primeiro eu criei um blog. Peguei o nome do projeto lá, que eu tinha colocado, né, do programa Me Poupe. Me Poupe era o projeto do programa, do reality que eu tinha criado, não era pra ser a empresa. Falei, ah, mas esse nome é bom, né? Tipo, eu que tinha criado e tal. Vou dar o nome desse blog de Me Poupe. Isso foi, acho, fevereiro de 2015. Quando foi junho, falei, quer saber, esse negócio de YouTube tá bombando, tinha a Kéfera, Felipe Neto, etc, tal. Canais com um milhão de pessoas. O maior canal de finanças da época tinha 40 mil inscritos. Falei, então eu vou fazer um canal do YouTube pra mostrar pro meu chefe da TV que eu sou capaz de fazer isso que eu tô querendo fazer. Foi por isso que eu fiz o canal do YouTube. Não era pra ser o maior canal de finanças do mundo, era pra provar pra ele, porque assim, provando pra ele, eu ia conseguir ter o meu espaço na TV que eu queria. Também não deu certo. E aí, quando foi dezembro de 2000, veio uma corretora de valores, bateu na minha porta, mandou um e-mail, eu vi ali uma oportunidade, fiz um plano de comercial que eu nunca tinha feito na vida. Falei, não, mas eu vou fazer de conta que eu sei fazer um plano comercial e vai dar certo. E aí, fiz lá a proposta, eles aceitaram, fechei um contratinho de um ano. Falei, ufa, agora eu tenho um ano pra fazer essa merda dar certo. E fazer esse negócio decolar. A galera ficou louca, acharam que eu tinha ficado maluca. Imagina, pedindo demissão, numa TV, com cargo, ganhando bem, salário e tudo mais. Mas eu tava tão infeliz. E outra, pra mim, poder mudar a vida das pessoas, ia acontecer algo muito fatídico que eu conto no livro também. Eu me separei em 2014. E naquela mesma semana, eu tava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. E eu descobri que a maioria das mulheres que acabam se submetendo a esses relacionamentos, isso acontece por causa da dependência financeira. E naquela época, naquele mesmo, né, foi naquela mesma semana que a gente separou. o meu ex chegou e falou, ah, vamos vender o apartamento que a gente tinha comprado juntos à vista. Vamos vender e cada um fica com a sua parte. Deus que me livre. Tipo, aquele apartamento era a minha liberdade, era a minha vida, assim. E aí, eu fui olhar, né, nos meus investimentos e eu tinha dinheiro pra comprar a parte dele. E, assim, é como se naquele momento, tudo que eu vivi, a minha vida inteira, as pessoas dizendo que eu era muquirana, mão de vaca, esquisita, ET, até meu ex-marido, tipo, existia um certo bullying, assim, sabe? Olha só aquilo que eu consegui, porque eu soube e contra a manada. Mesmo as pessoas dizendo, mesmo todo mundo falando, tipo, cara, não tem preço você poder literalmente comprar a sua liberdade. E ali, eu vi mulheres que, por não ter esta consciência, não ter este conhecimento, estavam presas. A mulher estava no esconderijo e eu tive que cobrir a voz dela, cobrir a face dela, não podia nem mostrar, porque, se por acaso, o cara reconhecesse a voz e o lugar onde ela estava, a mulher ia ser assassinada no dia seguinte. Então, assim, nessa hora, eu percebi como os meus receios de pedir demissão eram pequenos. O que que era o meu medo de não dar certo perto do que estava do outro lado? O quanto custaria para aquela mulher a minha escolha de não fazer uma escolha difícil, sabe? E é o que eu tenho feito desde então. Quais são os piores hábitos que você enxerga hoje nos brasileiros? São tantos, né? E antes, né, da galera começar a falar isso só existe para quem é rico e tal, então, acho que a primeira coisa parte das nossas crenças. E não tem nada a ver com crenças limitantes, não. No Brasil, a gente desconfia e a gente aponta o dedo para quem ganha muito dinheiro. Não sei de onde a gente tirou isso, não sei de onde vem, mas a gente costuma recriminar, inclusive criminalizar, apontando o dedo para quem ganha muito dinheiro, como se aquela ah, se ganhou muito dinheiro deve ter feito alguma coisa errada. Mas também a família? Mas também a família? Vocês têm noção do quanto que eu ouvi isso? De lá até aqui, inclusive de colegas jornalistas, assim, sabe? Então, a gente tem essa aura, assim, no tipo, primeiro, se eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu não posso sair dessa condição, que também não é verdade. Quando você tem acesso a conhecimento, e hoje existe conhecimento da melhor qualidade de graça, no Me Poupe, sem contar toda essa leva de excelentes influenciadores, né, de finanças, educação financeira, que vem crescendo. Sem falar sobre empreendedorismo, hoje, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça, no YouTube, de matemática, geografia, corte e costura, tudo, tudo, não existe nada que você não possa aprender se você tiver uma boa curadoria e souber continuar, né, aprendendo cada vez mais. Então, eu acho que esse hábito também de não aprender, acho que são contra-hábitos o problema, não é nem hábitos, é o hábito de fazer sempre o mais simples, o mais fácil e o mais confortável. É o hábito de ligar a TV e ver novela, em vez do hábito de ler um livro. Como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo? E você, vendo da Atena, quem é que vai enriquecer me dá aquela porcaria, não tem como, e outra, tipo, sua cabeça, ela começa a ficar paranoica num grau. Gente, minha vida começou a mudar quando eu parei de assistir TV. Eu trabalhava na TV, mas eu não assistia, porque, e eu tentava, assim, também de uma forma sobre-humana fazer conteúdos e matérias que quem tivesse do outro lado pudesse aprender alguma coisa com aquilo, sabe, ou pelo menos ter uma esperança, assim, sabe, porque se a gente continuar colocando sangue, violência, e não mostrando que existe um país bom, que existem exemplos positivos e que tem muita coisa que dá certo, a gente é levado a acreditar que só quem é ruim vence. Você não só pode dar certo e vencer na vida, como pode ficar muito, muito rico, licitamente, com muito esforço. Dá pra ficar rico rápido? Dá, com sacanagem. Dá pra ficar rico devagar, trabalhando, ganhando cada vez mais valor, investindo cada vez melhor? Dá também, máximo. uma esposa, ela começou a usar rede social, falando de alimentação, de estilo de vida, e ela cresceu muito rápido, em seis meses, ela bateu o que eu achei um número irreal na época, e hoje as pessoas acham que é pequeno, ela bateu 100 mil inscritos no YouTube. Bom, bom. Eu pensei, caramba, 100 mil pessoas. sem ajuda, é incrível, Exatamente. E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Porque na época, quem tinha era o Thiago com uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso, e tinha o Serbasi, que é muito antigo, tem vários livros, mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje. Eu pensei, vou entrar nesse mercado. Aí teve muita gente que falou pra mim, tá saturado. Eu pensei, bom, se tiver saturado, eu preciso só de mil pessoas. Se tiver mil pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando mil reais, eu tenho um milhão. Pra mim tá ótimo, um milhão resolve a minha vida. Plenamente, né? Total. Aí entrei nesse mercado, felizmente eu consegui muito mais de mil pessoas me assistindo, e logo no começo teve um evento do Robert Kiyosaki, que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil. E o Thiago foi um cara chamado pra ir nesse evento. Eu esbarrei com ele lá, fui cumprimentar o Thiago pelo trabalho dele, tirei uma foto com ele. Na época ele conseguia andar num evento sem ser parado a cada momento, né? Ele já tava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas. E aí quando eu postei a foto no Instagram, ele viu que eu tinha um perfil, começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias, e aí nasceu uma parceria que durou quatro anos até virar uma sociedade. Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa, a gente foi ficando amigo e tamo aqui, né? Tamo aqui, cara. Mas o Pedro tem uma coisa legal, a parte da história dele que eu não conto agora, que ele foi do Exército há muito tempo, cara. Eu fui 11 anos do Exército. É mesmo? Eu era paraquedista, eu era primeiro de turma na Academia de Itadas Agulhas Negras. E cara, tem umas histórias que eu discute só depois. Caralho, eu era oficial do Exército. Número um, número um. Número um, cara. Eu fui o primeiro da minha turma. Tanto que quando eu tava pra ir embora do Exército, até o meu avô, pro meu avô ia ser general. Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, não vou ser general. Vou embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas cinco anos, foi em 2017, na verdade quatro anos, mudou demais. Pô, como é que era receber ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te falar o seguinte. Lógico que tinha pessoas. Eu fiz isso. Eu recebi ordem de gente burra. Você foi recrutado. Só que eu fui agulhas negras, né? Eu só não estudei pra caralho pra passar. Eu nem fiz essa prova. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são caras que estão no Exército e vão ficar lá a carreira toda. É mesmo? Sim. Você pega, por exemplo, o meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras foi comandante do Exército há pouco tempo, o general Leal Pujol. Ele foi primeiro em tudo que ele fez. Ele foi primeiro na AMAN, ele foi primeiro depois no curso de capitães, foi primeiro no curso dos coronéis chamado Escola de Estado Maior. Foi primeiro em tudo. Então, ele foi primeiro de ponta a ponta. Foda. É o Lewis Hamilton da Academia Militar, assim, da formação militar. Então, lá eu conheci pessoas brilhantes, só que eram caras que usavam a inteligência deles pra aquilo, pra vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras, mas acho que eu fui mais esperto porque eu pensei onde que eu posso botar o meu foco de maneira até o maior resultado possível? E é no mercado financeiro. As recompensas do mercado financeiro são tão grandes que vale a pena, mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes, se posicionar nesse mercado. Porque se você pegar uma migalha desse mercado, você tá rico. Então, foi o meu foco. Eu falei, tenho que ir para o mercado financeiro. E a janela que eu vi pra isso foi redes sociais. Eu vi as blogueiras fazendo stories, esgotando produtos. Eu pensei, não tem ninguém fazendo stories no Instagram falando de finanças ainda. Mas por que tu tinha tesão em mercado financeiro, assim, mesmo sendo militar e tal? Tinha um background? O que aconteceu? Eu comecei a investir quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos, eu ganhei meu primeiro salário e a minha família, é uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eles sempre tiveram muito pano com dívida. Os meus pais, inclusive, se separaram. Parte do problema, com certeza, veio do dinheiro. Então, eu vi aquilo acontecendo, nada faltava, mas não sobrava nada. Eu não tinha dinheiro para levar uma garota no cinema, por exemplo. Eu falei, eu não quero viver isso. Então, eu fiz o concurso público para sair de casa o mais cedo possível. Saí com 17. Com o meu primeiro salário de 400 reais, eu pensei, vou investir. Até porque era uma época onde todo mundo estava investindo em Bolsa, mais ou menos parecido com agora. Dentro da realidade daquela época, com menos informação disponível. Era 2006, você comprava ações da empresa de salsicha do Tio Ted, o negócio dobrava no outro ano. Então, eu investi 100 reais naquele ano em um fundo de investimento e dois meses depois eu tinha 140. Que, em termos absolutos, é pouca coisa, 40 reais, só que era 40% de rendimento. Então, depois que isso aconteceu, lógico que subiu, caiu, mas aquilo virou a chave na minha cabeça. eu pensei, eu tenho que descobrir como é que funciona melhor esse mercado. E fui fazendo isso até o ponto que eu já tinha um patrimônio cujos rendimentos eram maiores do que aquilo que eu ganhava como militar. Então, nesse ponto, eu falei, agora eu já posso sair da minha carreira, começar uma outra carreira. Inicialmente, eu pensei em ser o bastidor da minha esposa e tentar o mercado financeiro. E aí, acabou que eu saí do bastidor dela porque o mercado financeiro explodiu tanto, graças a trabalho feito pelo Thiago, a Natália, outras pessoas muito grandes, mas a Bolsa subindo também, foi uma mudança. Era o fim do governo Dilma e o começo do Temer, a Bolsa começou a decolar. Bitcoin saiu de 2 mil reais para 70 mil. Aquilo mudou de patamar as minhas finanças e, como eu estava mostrando isso acontecendo em rede social, eu também consegui uma boa audiência com isso. Tu já tinha Bitcoin nessa época aí? Eu comecei a juntar Bitcoin em 2014. Porra, começou bem. De graça na internet. De graça? De graça. Tinha nos sites que dava Bitcoin se você clicasse nos anúncios. Exatamente. Entendi. E aí, inclusive, foi interessante isso. Porque eu escrevi um artigo mostrando nove sites que davam Bitcoin de graça, hoje a maioria não existe, tem um outro que ainda existe e você ganhava essa recompensa e na época o Bitcoin não valia nem 500 reais. Então, eu estava juntando Bitcoin nessa época, eu mostrei para o amigo meu do quartel, para o Diogo. Até hoje a gente conversa. Falei, Diogo, estou juntando o Bitcoin. É aquela moeda de terrorista, né? Essa daí mesmo. E aí, quando eu mostrei o quanto eu tinha, eu tinha uns 6 dólares. Ele falou, porra, tu tem 6 dólares em Bitcoin? Começou a rir da minha cara. Só que aquilo que era muito pouco foi crescendo, eu fui ganhando mais, o valor foi aumentando e só com esse site, sem gastar um real, eu juntei nove Bitcoins. Caralho! E, graças a isso, hoje eu estou bilionário. Mentira. Mas, eu não fui vendendo no topo, eu fui vendendo aos poucos. Então, vendia 7 mil, a 15 mil, a 20 mil, a 58 mil, lá em 2017. Aí, bateu 70, caiu, depois eu fui comprando de volta. Mas, até hoje eu tenho essa convicção. Vou colocar mil horas nesse carro. Vou pagar 10 mil horas nesse apartamento. O foda é, as pessoas, elas compram um carro que vale, sei lá, mil horas, por exemplo, só que elas pagam 3 mil horas no carro. Então, elas pegam um negócio que vale mil e pagam 3 mil horas. E elas fazem isso na vida inteira delas. Elas se alavancam o tempo todo, se endividam. E elas começam a vender o tempo delas, não hoje, no futuro. Só que chega uma hora que elas não têm mais tempo para vender. E elas vão morrer fudidas. Igual a maioria do Brasil. O Brasil está inteiro endividado. Isso que é uma loucura. Mas o problema não é a dívida. O problema é a qualidade da dívida. Isso que é o foda. Porque hoje no Brasil tem mais de 60% das pessoas endividadas. Mas nos Estados Unidos também. Não sei se é 60%, mas é muita gente também. Só que a dívida lá, ela é muito baixa. É uma dívida de qualidade na maioria das vezes. É o leasing do carro, que todo ano ele troca, pega um novo. Você vai pegar uma casa lá, uma taxa quase zero, entendeu? Por isso que lá, às vezes, nem vale a pena se alugar. Aqui, se você vai pegar uma taxa de alguma coisa, você vai pagar uma puta grana, entendeu? Lá você tem dívida e vive bem, praticamente. E aqui, eu vejo que muitas pessoas deixam de ter que, às vezes, comer para poder pagar a conta, de deixar de fazer alguma coisa. E lá, eu sinto que eles conseguem ainda controlar um pouco isso. Os números mostram que sim. Mostram que sim, né? Então, mas é isso, cara. A mensagem aqui é, porra, não vende uma hora sua no futuro, sabe? É isso, senão você está ferrado. Vende a sua hora presente. É, assim, vive conforme o que você pode. Então, ele falou que ele era Gastão, tudo isso que ele... Não, eu não era, eu sou Gastão. Eu sou Gastão. Próxima verdade ou mentira. Mas que eu posso, não vamos não esquecer disso. Boa. Se você for olhar para a história do meu canal, eu sempre trouxe as pessoas no meu canal para falar, né? Então, assim, eu entendi, ou pelo menos acredito, que a cooperação gera muito mais resultado do que a competição no nosso segmento, né? A gente percebeu isso no stand-up também. Tem muita cooperação. É, muita cooperação. Então, pensa assim, eu vejo que tem uma galera de finanças que não quer cooperar. Mas eu vejo que, por exemplo, em finanças, eu sou um dos que mais cresci. Por quê? Porque eu acredito que sou um dos que mais empreende e coopera, né? Então, cara, por exemplo, Perini é uma pessoa que eu ajudei bastante quando ele começou e hoje ele virou meu sócio. Olha só. Então, eu tenho certeza que a gente ter cooperado lá atrás ajudou de alguma forma, né? Então, assim, eu tenho, inclusive, eu criei um quadro chamado Onde Ele Investe, em que eu sempre trago pessoas de finanças e pergunto, onde você investe seu dinheiro? E eu trago canais, assim, pô, hoje, sei lá, meu canal tem uns 5 milhões de inscritos, né? Fora o Instagram, que também tem 5 milhões e tal. E a gente traz canais menores, não necessariamente canais grandes. Exato. Eu trago canais do bem, canais menores, porque, cara, eu sinto que eu estou num ponto que eu preciso construir mercado. Não é mais só falar com esse... Eu preciso construir mercado. E se a pessoa for do bem e boa, caraca, eu quero trazer para ajudar, porque eu sei que se eu ajudar essa pessoa, ela vai trazer mais mercado e a gente vai criar um movimento muito legal, né? Então, assim, a gente comprou participação no outro canal de finanças, por exemplo, né? Então, assim, a gente já fez muita coisa bacana. Então, o que eu acredito é, cara, a gente precisa cooperar. Quanto mais a gente cooperar, mais o ecossistema ganha. E tem uma frase que eu gosto de dizer, que é assim, não queira competir comigo, cara. Porque eu também quero que você ganhe. Então, assim, eu não acho que para eu ganhar você precisa perder e nem o contrário, entendeu? Eu acho que é um ecossistema que pode se ajudar, pode crescer para caramba e, enfim, a minha cabeça é de cooperação. E está crescendo, né? Está crescendo bastante. Como geral, como não só o seu canal, tem vários canais crescendo. Tem vários canais crescendo. O ecossistema de finanças eu acho que é um dos ecossistemas mais rentáveis hoje, mais lucrativos. O CPM é muito alto também do YouTube, né? É muito alto. O nosso canal, a gente faz hoje quase 30 mil dólares por mês. Só que, assim, a gente não tem tanta view quanto, sei lá, um Castanhari, por exemplo. A gente faz um milhão e meio, um milhão de views por dia. É bastante, né? Faz mais ou menos isso? É, por causa dos dois canais. O canal de corte e o canal... Pô, vocês fazem 30 milhões por mês. A gente faz uns 6 milhões. Então, vocês estão... É muito rentável. Muito rentável. É, é bem rentável. Cara...